Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu estou aqui com o James, com a nova missão dele, a caça ao tesouro de James. Então, vamos descobrir o que há sua seda nessa missão, né? Oi, Pia. Eu estava navegando no site John Bay, não sei o que acha isso, no outro dia, e fiz um excelente negócio. Um verdadeiro mapa de tesouro. Ô, louco. Bom, pelo menos uma de quatro peças de um mapa. Vixe, vai dar tempo. Se você conseguisse encontrar as outras três peças, a gente podia achar o tesouro. Eu estou certo de que será incrível. Havia duas partes à venda, mas eu só consegui comprar uma. Alguém chamado Butler1 comprou a outra. É a única coisa que sei sobre essa pessoa é que também viu em Jorvik. Se você me ajudar a encontrar as outras partes do mapa, eu divido o tesouro com você. O que acha? Se você quer aceitar a melhor, é começar por descobrir quem é esse Butler1. Conseguir a sua parte do mapa. Ok. Eu sei onde ele está. Butler1, na verdade, ele se chama Mordomo. Mas não sei porque está esse nome estranho aí, porque traduziram errado, eu acho. Então, a gente vai aqui no centro Equestrian. Eu vou de trailer. Quem quiser vai correndo com o seu cabalinho, né? Beautiful. E voa lá, onde está esse cara? I got the frame. Ah, Butler1? Sim, sou eu. Como é que você sabia? Eu não sei. Ah, claro, Pia. Você pode certamente ficar com a minha parte do mapa, mas nesse caso eu vou querer a minha fatia do tesouro. Eu tenho planos de copiar todos os livros de biblioteca para os tornar acessíveis a todo o mundo. Mas, infelizmente, ainda não tive dinheiro para isso. Por isso, esse tesouro vem mesmo na hora certa. Leve a minha parte do mapa e cavale até o James. Diga para ele que eu quero uma porcentagem do tesouro. O cara... É, esse cara sabe... Esse cara sabe... Negociar, né? Porque ele... Ele aceita ajudar, mas ele quer a parte dele. Esse cara sabe negociar. Gostei desse cara. Gostei. Legal. Ok, James. Voltamos. Ah, não, Pia. Você prometeu a Butler que dividiria o tesouro de farm igual? Não sabe negociar? Sei, sim. O cara... Nossa, cara. Você tem medo de um saco. É assim que se faz. Você faz um acordo com o mordomo? Então, você devia... Divide a sua parte com ele. Tá bom, né? Fazer o que? Outra parte do mapa. Estive pesquisando no Joyvickpedia, enquanto você esteve fora. Pia, esse mapa pertence ao famoso caçador de tesouros americano, Mississippi Jones. Ele morreu há muito tempo, mas era um homem aventureiro que passou aqui por Joyvick. Os seus herdeiros não conseguiram decidir como dividir o tesouro, por isso resolveram cortar o mapa em quatro partes e ficar cada um com uma. Tive sorte de ter achado uma pista com a sua filha. California Jones. A sua sepultura fica aqui perto, mas não sei ao certo onde. Só disse que ele foi sepultado em um local com vista para a Força de Pinta. A cidade que ela... Ela tanto gostava. Uau! Eu já sei, então. Ela está ali no cemitério, ali em cima. Vamos até o cemitério, então, sociedade. Ver o cadáver dela. Não, mentira. Vou pegar... Descobrir alguma coisa. Nossa, eu bati numa pedra. Parabéns. Isso que dá sem cortar caminho igual retornado, igual eu. A gente se baixa em tudo, né? Chegamos! Essa deve ser a tumba de California Jones. O ramo de flores de Dente de Leão. Se eu conheço alguém que gosta dessas flores, bom, talvez essa pessoa possa me ajudar a encontrar outra parte do mapa. Imagino que seja melhor trazer o ramo de flores. Vamos para Morlande e quem eu sei que gosta de Dente de Leão é a senhora velhinha de Morlande. Então, vamos falar com ela. Olha! Acertei! Senhora Ronduf Ward. Oi, Pia. Que lindo Dente de Leão. Sim, California Jones era a minha avó. Ela adorava Dente de Leão. Por isso, todos os anos eu ponho um ramo na sepultura dela. Uma parte de um velho mapa? Acho que devo ter alguma coisa guardada numa caixa. Sim. Claro, pode ficar com a minha parte do mapa, mas vai ter de partilhar comigo o tesouro que encontrar. A minha parte será doada à casa de Jovequiana dos potros órfãos. Nossa, que fofo! Todos aqueles potros pequenininhos sem mãe nem pai. Sniff. Aqui tem a minha parte do mapa. Explique para James o nosso trato. Pode deixar. Vamos para a faixa de pinta agora. E esse James não vai gostar de ficar dividindo uma roupa com todo mundo, né? Mas tudo bem, né? Cheguei, James. Pense nos pequenos potros. Você está louca? Pia, agora a senhora Rose também quer parte do tesouro? Isso também vai ter de sair da sua parte. Sempre continuar fazendo isso não sobrará nada para nós. A parte final do mapa, vamos descobrir o que nós descobrimos. A parte final do mapa. Eu estive pesquisando um pouco, mas é na Joia Wikipédia. E tentando descobrir mais sobre a última parte do mapa. Tenho quase a certeza de que está na aldeia Supergrade. O filho de Mississipi. O Whistikno Tom deixou toda a sua herança à população de Joia Wikipédia. Falar com o vereador de Supergrade. Ah, está certo. Ei, vereador, tudo bem? Ah, sim. O Whist... Olha, não sei traduzir esse negócio aí, Jones. Deixou tudo o que tinha a Joia Wikipédia. Uma velha parte de um mapa, isso deve estar guardado nos arquivos. Os arquivos já não estão na aldeia Supergrade. E, ironicamente, graças a Winston Jones. Ele era uma... Eu não sei traduzir, estou falando só uma palavra estranha. Ele era um colecionador ávido de todo tipo de coisas. Quando quisermos arquivar a sua coleção, ele enchia toda a cave de edifício da prefeitura. Como não era uma solução prática, decidiu-se arquivar tudo em Free World. Acabou o HTL lá e pergunte para o meu colega. Tenho certeza de que ele saberá. Vamos... Nossa, a gente é um... A gente é jogado pra lá e pra cá, né? Mas tudo bem. Vamos para Free World, então. Ok, falar com essa pessoa aqui, né? Ok. Bom dia, Pia. A coleção de Richard Jones... Sim, ele esteve arquivado aqui, mas não está mais. Ah, fala sério. A coleção de Jones, eu não só falo Jones, era tão vasta que precisamos alugar um espaço numa velha mina aqui perto. A mina tinha muito espaço por utilizar. Ela está encarregada de... Infel... Infel... Boguei. Infelizmente. Ela está encerrada, infelizmente. Sofreu uma enorme inundação durante a primavera. Ô, louco, mas não tem lago perto lá. Como assim? Ah... Por isso, não sei o que aconteceu com a coleção. Com um pouco de sorte, talvez a parte do mapa que você procure ainda esteja lá. Cavogue e dê uma olhada. Boa sorte. Boa sorte. Ok, voltamos aqui com o vereador. O vereador de furgão. Veja só, é a parte velha do mapa. Por milagre, conseguimos achar. Essa parte do mapa pertence a todos os habitantes de Jorvi. Por isso, eu não posso simplesmente dar para você. Se você quiser usar essa parte do mapa, vai ter de partilhar o tesouro com toda a... Meu Deus! É, precisamos de todos os challenges possíveis para construir nova estrada e estábulos. Cara... Fodeu, mano. O mapa de Jorvi inteiro que é o tesouro do mim. Mano, meu Deus, mano. Tô ferrado. Ok, James. Bah, outra vez não. Isso também vai ser da sua parte, Pia. Desse jeito, você nunca será uma boa mulher de negócios. Ah, fazer o quê, né? Eu tô ajudando todo mundo e acabei ferrando todo mundo. Mas tudo bem, né?